E aí você pega a motocicleta e descobre que na prática, tudo aquilo que você aprendeu na autoescola, pouco serviu para você. Como consequência vem o medo, a insegurança, a frustração e aquela sensação horrível que você não é capaz de aprender. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Brasil em Duas Rodas. Um canal para você que é amante do motociclismo, não importa a cilindrada da sua moto, não importa o ano de fabricação da sua moto, não importa a sua idade. Se você é amante do motociclismo, você está no canal certo. E o vídeo de hoje é um vídeo polêmico, eu sei, realmente é um vídeo polêmico. Se você está tirando, se você já tirou a sua habilitação categoria A, mas ainda está inseguro quanto a sua pilotagem, tem medo até de ligar moto, não se sente confiante, se sente inseguro, com medo, frustrado. Você sabia que grande parte desse medo, insegurança e frustração tem a ver com a sua formação na autoescola? E eu vou explicar para você o porquê, mas antes já se inscreve no canal, deixa seu like, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu comentário aqui. Como eu sempre falo, o comentário de vocês fomenta vídeos bacanas como esse aqui. Motocicletas são veículos fascinantes, mas que cobram um preço muito alto dos menos experientes e dos irresponsáveis. Na pista você encontra de tudo, negligência, imprudência e imperícia. E parte dessa conduta está diretamente ligada a duas coisas e a dois pilares. A primeira é a educação, só que quando eu falo educação, eu não estou me referindo a educação formal, a educação tradicional que a gente aprende na escola. Eu falo da educação respeito às leis, regras e determinações que já foram estabelecidas antes mesmo de chegarmos ao mundo. Já o segundo pilar está diretamente ligado a sua formação como motociclista e é esse ponto que eu quero destacar aqui. Há inúmeros erros e os erros já começam na formação teórica. Basicamente o aluno que se matricula para tirar sua habilitação categoria A, ele acaba se frustrando inicialmente e não recebendo a base justamente pelo fato do conteúdo ser focado apenas para carro e o restante para moto. E esse restante focado para moto, ainda assim, são conteúdo bem raso, conteúdo muito fraco para a formação de um condutor. E o que eu vou dizer aqui certamente vai contrariar muitos profissionais da área. Mas aqui não é uma crítica ao profissional da área, mas sim ao sistema, a formação que aquele profissional recebeu ao longo do tempo, porque não existe uma renovação. Basicamente o aluno que se matricula na autoescola para tirar a sua habilitação categoria A, o que ele vai aprender é decorar placas, placas de sinalização. Apenas isso, ele não vai ter uma formação específica voltada para motocicleta, não vai. Ele vai aprender a decorar placas e aí já começa um sistema a ser perpetuado. E aquele aluno que aprendeu de forma errada, é esse aluno que vai para as ruas. Por isso que existem muitos erros. Eu vou dar um exemplo aqui para quem está tirando a habilitação ou para quem já passou por esse processo, vai se identificar e muito com o exemplo que eu vou dar aqui. Durante o meu processo para tirar a minha habilitação categoria A, eu lembro bem como se fosse hoje. Eu entrei na sala e os alunos estavam todos sentados assistindo um vídeo. Como não tinha muita carteira lá na frente, eu sentei mais ou menos basicamente do meio para trás. E fiquei ali como todos os outros alunos assistindo aquele vídeo. Na época, se não me engano, era um vídeo falando sobre legislação. Quando o vídeo acabou, o instrutor entrou na sala e começou a ler para a gente o código de trânsito voltado para a legislação, que era o vídeo que estava sendo apresentado. E aí depois disso, nós assistimos mais alguns vídeos falando sobre direção defensiva e mecânica básica. Tudo voltado para carro. Nas outras aulas que se seguiram, fizemos mais alguns simulados. Então assistíamos algumas aulas e éramos orientados a fazer alguns simulados. Basicamente, sinalização. Depois de mais algumas aulas teóricas, foi a vez de marcar a prova teórica. Basicamente, você tem que atingir uma determinada pontuação. Quem já passou por isso, lembra. É importante destacar aqui que desde o início da aula teórica até o período da prova teórica, o aluno tem uma abordagem muito deficiente aqui. Desde mecânica voltada para a motocicleta, quanto pilotagem defensiva. Isso sem falar na questão de como manusear, operar e lidar com a motocicleta no dia a dia. Pois bem, passado todo esse processo teórico, vem então sonhada, esperada, aguardada a aula prática. E aí que começa a segunda parte da frustração. Eu lembro que quando eu cheguei no local que eu deveria fazer a aula prática, falei com o instrutor, me apresentei. Ele me apresentou a moto, rapidamente, me colocou montado na moto e falou assim. Passa pelo cone, pega a prancha, faz o zigue-zague, seta para a esquerda, seta para a direita, faz o oito, terceira, segunda, primeira, desce da moto, passa entre os cones, empurra e pronto. Para quem nunca montou numa moto, nunca pegou uma moto, esse procedimento realmente é algo que você fica surpreso, porque você não sabe, obviamente, que você não vai conseguir assimilar tudo de uma vez só. Primeiro que você não tem a habilidade necessária para poder fazer aquele procedimento que está sendo exigido. Segundo que são muitas informações, então tem que ser algo homeopático. Passado aquela enxurrada de informação, o instrutor voltou para o canto e ficou sentado. Passou uns cinco minutos depois, ele voltou à beira da pista e falou. Se você cair da prancha, você está reprovado. Se você bater nos cones, você está reprovado. Se você esquecer a seta, está reprovado. Se você não fizer o oito correto, você está reprovado. Se você esquecer de reduzir a marcha, você está reprovado. Daquilo tudo que ele me disse, eu não assimilei nada, somente uma coisa, uma palavra, reprovado. Então você fica com tanto medo de reprovar, que você não consegue prestar atenção no que é dito, no que é ensinado, no que é apresentado para você. E aí começa a segunda questão. Você é preparado, você é doutrinado, você é catequizado a passar na prova. Você não aprende a pilotar, você aprende a passar na prova. Simples e puramente isso. Isso é um erro porque quando você consegue tirar a sua habilitação, você está apto a pilotar? Não, claro que não. Você não tem condições sequer de pegar uma moto e sair pegando estrada, sair pegando ruas, vielas, por aí, de forma segura. Isso é balela. Aí vem o medo, a insegurança, a frustração, porque você descobre que tudo aquilo que você aprendeu na sua escola serviu praticamente nada. E você tem que reaprender e reaprender sozinho, com as dificuldades, erros e acertos. E isso foi o que aconteceu comigo e o que acontece com milhares de alunos, todos os meses, todos os anos, nas autoescolas, nos centros de formações. Porque não existe uma preparação específica para motociclista, você é ensinado a passar na prova, apenas isso. Quando você passa na prova, você consegue sua habilitação, mas não a sua garantia que você está preparado para poder pilotar no dia a dia. Por isso que você vê nas ruas do Brasil inúmeros acidentes provocados por motociclistas negligentes, imprudentes e imperitos. E grande parte disso tem a ver com a formação daquele motociclista. E se você já passou por isso, ou se você está passando por uma situação dessa, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Eu apresentei aqui algumas situações que são deficientes, agora eu queria apresentar algumas soluções que poderiam ser melhor esmiuçadas. Algumas já existem, outras poderiam ser aperfeiçoadas ou até mesmo incluídas. Por exemplo, o que falta é uma padronização na formação de novos motociclistas, incluindo um novo formato de abordagem mais direcionado para quem busca habilitação categoria A. A segunda sugestão seria uma melhor formação na preparação de novos instrutores. A preparação e a qualificação na formação desses profissionais são muito ruins, eu falo isso a nível nacional. E uma nova preparação, uma nova abordagem seria muito mais interessante, muito mais eficaz e muito mais direcionada, tanto para quem busca categoria A, B, C, tanto para quem ensina. E para completar, a gente volta àquele quesito lá atrás sobre educação, onde eu falei sobre respeito às leis e normas. O que falta hoje em dia no Brasil é um pouco mais de respeito mútuo no trânsito. Por exemplo, motociclista, respeite o motorista. Motorista, respeite o motociclista. Isso se chama respeito mútuo e deve ser aplicado no dia a dia, não somente no trânsito. Pessoal, esse foi mais um vídeo para o canal Brasil em Duas Rodas. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um vídeo sobre pilotagem defensiva. Em breve, você também vai encontrar lá no nosso site a caneca do Brasil em Duas Rodas. O site logo, logo vai estar em breve. Vai ser www.brasilduasrodas.com www.brasilduasrodas.com Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber notificações, deixe seu comentário. Já que, como eu sempre falo, o comentário de vocês fomenta vídeos bacanas como esse aqui. Até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus e até! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho